A leishmaniose tem cura? Eu tenho que sacrificar o meu cão com leishmaniose? Se eu pegar um cão com leishmaniose, eu me contamino? Olá, são essas as respostas e muito mais que você saberá até o final desse vídeo. Preste bem atenção para não perder nada. Eu sou o Dr. Fábio Fidelis, sou médico veterinário e trabalho com leishmaniose há mais de 4 anos. Infelizmente, já sacrifiquei vários cães e para te falar a verdade, já até tive medo de fazer o diagnóstico. Mas isso mudou, estudei muito sobre a doença, fiz vários seminários e hoje posso te dizer que minha atitude não é a mesma. Eu sei que a culpa do sacrifício do seu cão não é sua. O motivo que isso ocorre é devido à falta de informação. É tanta informação na internet e nas ruas que ficamos perdidos e não sabemos quem está falando a verdade. Não é mesmo? Eu saia igual um louco procurando por informação pela doença e não encontrava nada do que eu queria. E agora eu vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou te entregar em uma linguagem fácil de você entender. E agora eu vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquisei sobre a doença e vou pegar tudo o que pesquise